Música Salve galera, do Glass Ballet, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, tá galera, ó Ah, moleque, bichão, toca mesmo, hein mano Ó lá, ó, vamos conversar aqui com a Katrina, mano Eu vou abrir algumas caixas dessas com vocês, tá galera Eu juntei aqui, ó, 3, 6, 7, 8 caixas Vamos ver quantas mais vai dar pra comprar 8, 9, 10, tá 11 caixas aí deu pra comprar, tá galera As outras aqui não vai dar pra comprar não Também não é tão interessante, já mostrei um vídeo abrindo pra vocês E olha aí o tanto de caixas que a gente conseguiu aí Valendo lembrar que eu já abri algumas em live e tudo mais E decidi juntar aí pra gente ver quais são os prêmios Vamos lembrar que no dia que eu tô gravando, hoje é o último dia deste evento, tá Vai lá, aproveite, faça as missões pra você ver o que você vai conquistar aqui nesta caixa Já conseguimos uma roupa da SWAT Vamos ver aqui Eita, pega, cachorro, logo uma shotgun Calibre 12 Eita, pega, logo outra duas shotgun Calibre 12 Se vier a terceira agora Ah, rapaz, mas se vem Será que vai o uniforme completo da SWAT? Vamos ver, vou colocar essa daqui aqui Vou colocar essa calça aqui Vamos lá Outra calça da SWAT Poxa vida, vamos lá Mini use Caraca, véi Tá bom, hein Peças aqui, ó Eita Fragmento de armadura de titânio Ok Maluco Que show de shotgun, mano Eu tava precisando tanto Presente O que? Ah, ganhei esse aqui Já falou web, vazia Ah, não gostei dessas três caixas que veio isso aqui não, tá galera Mas, olha aí As armas Eu achei bem interessantes Galera, eu não achei assim um evento Que você tem que, tipo, ficar Gastando energia Ah, vou ficar matando zumbis no mapa Aí Pá Não Essas caixas aqui, tá galera Eu conquistei ela aqui Fazendo as missões aqui do Marco, tá? Fazendo as missões aqui todo dia Às vezes quando você vai no mapa Você mata um zumbi ou outro ali Eu sempre tento fazer a eliminação deles Fazendo as missões aqui diárias A gente conseguiu essas caixas E essas foram as premiações Tá galera Não é uma premiação que se diga Nossa Aqui Pá Monstro Mas Eu gostei sim, tá? Veio umas armas aí sem modificação nenhuma Mas eu vou estar utilizando essas armas aqui No meu dia a dia Na farm aí, né mano E outros locais Eu quero saber o que vocês acharam, tá galera? Se vocês gostaram aí deste evento Cara, eu vou aproveitar que eu tô aqui no vídeo É Eles Na live aqui, galera Eles Tinha uns carinha aqui É Rodiando as túmulas Contando história, tá? Mostrando Isso aqui não tinha não, rapaz Ó, tá vendo? Eles decoraram bastante aqui este local Quando for pegar a mochila, galera Vai ser hoje, ó É No último Quando finalizar o evento A mochila Ela vai ficar disponível Eu vou gravar um vídeo, beleza? Eu ia mostrar nesse vídeo aqui Mas pra não ficar muito longo Só abre nas caixas, né? Eu vou mostrar as mensagens De todas as tumbas Quando a gente pegar A mochila E eu quero mostrar pra vocês também Como que ela vai ficar Beleza, cadará? Então é muito importante É que você deixe o seu like no vídeo Pra o engajamento aí do canal Beleza? Deixa o comentário aí também É Manda um salve Deixa um comentário relacionado aí ao tema Que isso é muito importante Ajuda demais O canal a crescer É totalmente gratuito Esta função Beleza? Então brigadão pela sua presença Um grande abraço E fui! Aqui, ó Pilotar essa motinha, garoto Se bora Falou! Falou! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti